O empresário Adhemar Cunha, de 72 anos, foi baleado durante um assalto em Campo Grande, Cariacica. Como de costume, aos domingos, ele estava a caminho da igreja para a primeira missa do dia. Seu Adhemar estacionou o carro, olha, nesta vaga, em frente ao bar de um amigo, mas que pelo horário às 7 horas da manhã, o comércio ainda estava fechado. A rua Padre José Carlos também estava pouco movimentada, porque, especialmente neste domingo, a missa não começou logo cedo. O empresário aposentado saltou com uma nota de 5 reais na mão e foi abordado pelo bandido armado, aqui, olha, poucos metros no meio da rua, e acabou levando um tiro na barriga. Eu fui olhar e escutei um grito, um grito e eu olhei rápido, porque eu olhei rápido um jovem abordando um senhor para tentar tomar 5 reais na mão dele. O senhor empurrou o jovem, o jovem pegou e disparou um tiro na região da barriga e do peito dele. E desceu correndo. Um dos cinco filhos dele lamenta que o pai teria reagido na hora. Uma ação que o próprio comerciante anunciava que ia fazer numa situação de ameaça. Quem viu disse que ele reagiu porque era um menino. Era um menino e ele não imaginava que ia estar armado. Ele reagiu e o garoto foi e deu um tiro nele, sacou da arma e deu um tiro. Ele sempre falava que ele não aceitava, que ele iria reagir. A gente já sabia que se ele fosse assaltado, ele iria reagir. Já era esperado. Fieis saíram da missa chocados com mais essa violência. É muito triste, sabia? Está muito violente, está muito perigoso. Tem que ter muito cuidado. Eu chorei tanto na igreja na hora que o padre falou. Nem conhecia a pessoa. Muito triste. O proprietário do bar em Campo Grande conheceu o empresário há mais de 30 anos. Ele mostra os troféus e fotos dos torneios de futebol que a Demar Cunha promovia. É triste com a idade dele também. Ele é muito... É um campeonato de cinema, muito organizado. Eu estou colaborando com ele também, ajudar a organizar o campeonato. Fico muito triste o negócio desse.